Meu nome é Kenan Tully, eu sou de Norwich, Inglaterra, e sou um aspirante a piloto da NASCAR. Foi bastante difícil crescer com perda auditiva. Eu nasci com perfurações nos meus tímpanos, faziam piadas e sofri bullying muitas vezes. Então usar aparelhos auditivos arruinou minha confiança. Acabei não saindo com amigos, não socializando, apenas porque toda vez que eu fazia isso, eu me sentia distante. Eu não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando. Eu era muito isolado quando criança. Eu tinha 12 anos quando comecei a correr. Não há nada, absolutamente nada parecido. Este é o primeiro hobby que eu tive em que fiquei completamente viciado. E assim que entrei em um carro de corrida, eu soube que era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Correr é definitivamente uma libertação. Eu não preciso me preocupar em tentar me comunicar com as pessoas. Me desligo de tudo e estou no meu próprio mundo. Quando estou em um carro de corrida, não estou preocupado com mais nada. Minha vida melhorou muito desde que consegui os primeiros aparelhos Black. Faz só uns 3 anos quando eu estava sem os aparelhos auditivos que eu estava realmente isolado, não socializava com ninguém. E assim que consegui meus aparelhos auditivos Virtual Black, minha confiança cresceu imediatamente. Eu estava conhecendo pessoas, saindo com amigos, socializando e me divertindo, sabe? Sinto que muitas pessoas agora estão usando algo. Seja fones de ouvido ou qualquer outra coisa, você meio que se mistura muito mais. E especialmente com esses aparelhos auditivos, porque parecem que estou usando fones de ouvido ou ouvindo música. Eu apenas me entroso mais e me sinto completamente confortável com eles. Eu diria para pessoas com perda auditiva, apenas para ir em frente, você não tem nada a perder. Quero dizer, mesmo com minha idade, comecei a correr. Agora estou subindo os degraus e avançando. Então, estou tentando mostrar às pessoas que a perda auditiva não precisa ser uma barreira. Que você ainda pode perseguir todos os seus objetivos e sonhos na vida. E a perda auditiva não vai te impedir. E a perda auditiva não vai te impedir.